Salve, salve galera, boa tarde, eu sou o Ivo, estou aqui na queda livre paraquedismo E agora vamos jogar do avião com mais um, é maluco que veio curtir fotos e emoções aqui com a gente Vamos conhecê-lo? E aí meu jovem, tudo bem? Você é o? Roberto, e aí Beto, tranquilão? Vamos comemorar o Halloween, 29 de outubro de 2016 e comemorando o meu aniversário É isso aí, tenho uma mensagem pra você, não vai perder o tênis, hein garoto? De novo não, agora está bem amarrada Beleza garoto, a aventura vai começar, vamos treinar então? Por favor, me acompanha É isso aí Beto, suba lá Comandante pé, tudo bom? Comandante pé, tudo bom? Comandante pé, tudo bom? Comandante pé, tudo bom? Fala, garota! Aê! Loucura, loucura galera! Valeu Betão! Feliz aniversário! É isso aí galera, já estamos aqui em terra, melhor só o Beto já está com os dois pés no chão, o tendis também, dois braços e uma cabeça sem juízo e sem cabelo também. Ele vai contar pra vocês aí de casa como foi a aventura dele. Qual é a história dessa do medo aí? Contou pra mim como é que foi? Meu, deu medo na hora que abre a porta e você tem que saltar. Esse é meu quarto salto, recomendo a todos os seus amigos. Valeu garoto! Parabéns, mandou muito bem! É isso aí galera, faça emoções só aqui na Queda Livre, faça que nem o Beto maluco, o maluco acabou de jogar do avião. Olha como é que está, sorriso de uma ponta a outra da orelha. É isso aí galera, vem pra cá, Queda Livre, aguardamos vocês, vem pra cá. Beto recomendou, de alma lavada. É isso aí, valeu garoto, obrigado! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá saltando. É maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Eu não sei como é que eu fui parar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei com meia graça, parecido com foto e é muito, muita grenalina pra mim.